O homem não para, nunca! Você está no canal Papo Brabo, é importante que você verifique os links da descrição e se inscreva também nos canais oficiais, assim todo mundo sai ganhando, né? Além disso, você pode sugerir convidados por lá, porque aqui no máximo é que eu vou ler, viu? Não esqueça de conferir também os outros vídeos que saíram hoje, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo! Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a minha infância não foi fácil não, porque meu pai, tá certo? Era um sujeito muito duro, meu pai e minha mãe. Tanto é que eu comecei a trabalhar com 15 anos na fiação e tecidos do Nossa Senhora do Carmo em Sorocaba. Então eu estudava no São Luís e depois ia para a fábrica de tecidos e em todas as indústrias eu trabalhava da primeira parte até o final. Então a primeira parte dentro da fiação e tecidos do Nossa Senhora do Carmo, tá certo? Que agora foi tombada, né? Eu fazia o recebimento dos fardos de algodão, que na época pesavam 60 quilos, hoje são 50. E se carregava? Não, o cara descia do caminhão. Aí o cara dizia, ó, o filho do dono, e pá, o saco em cima de mim. Aí eu falei, pai, eu tenho que mudar de cargo aqui, porque eu vou matar. Aí passei os abdôs, tinturaria, fiadeira, enfim, todas as coisas. Mas quero dizer que em todos os lugares que eu passei, tá certo? Eu comecei do começo até o final, dentro da cervejaria, na porta, até a saída da lata ou da garrafa. Nas usinas também, na metalúrgica também, enfim. Todas as empresas do meu pai, tá certo? Que já se foi faz oito anos, né? Diga. Não, a gente tem que acompanhar, quando você é industrial, qualquer coisa que você vá trabalhar, você tem que acompanhar, você tem que saber fazer tudo desde o começo até o fim. Exato. Porque se você só é dono, ah, sou dono, não sei fazer nada. Os funcionários vão te enganar. Ou como é que aperta aquele parafuso. O cara apertou errado, eu vou lá e falo assim, olha, você apertou errado o parafuso, é assim que aperta. Então, é por isso que eu nunca, tá certo? Tive uma falência, uma covordata, nunca devia nada pra ninguém. Nunca entrei numa agência de banco, pra vocês terem uma ideia. Eu nunca entrei numa agência de banco também. Ah, isso, olha, essa fila do Itaú hoje, na pandemia, que inveja, gente. Legal esse corte, né? Lembrando que soltamos até cinco cortes por dia. Dá uma olhadinha se você gosta desses dois que estão aparecendo aí na sua tela. Fora que você também pode entrar direto no nosso canal, assim terá muitas outras opções. Tem também os cortes oficiais na descrição. Bom, é isso. Amanhã tem mais vídeo pra vocês. Ative as notificações pra receber. Sua inscrição também ajuda muito. Beijo!